Os índios da etnia Surinido, Trucará, transferiram uma parte de suas comemorações do Dia do Índio para esse domingo na aldeia. Pintura do corpo e muita dança, além de resgato de sua história, marcaram o dia de celebrações. Pinturas e acessórios típicos da cultura indígena. Está todo mundo aqui pintado, todo mundo se arrumando com as delícias que tem aqui dentro da aldeia. Afinal, é dia de festa para comemorar o Dia do Índio. No último domingo, a aldeia Trucará, no município de Tucuruí, esteve em festa. Hoje nós estamos fazendo festa, desde Iagenal nós estamos fazendo festa. Mas hoje, na chegada do prefeito, ainda mais vai acontecer, mais a festa ainda. A galera que vai chegar no Tucuruí também nós estamos recebendo, para ver a nossa cultura, a nossa festa. O evento foi aberto à comunidade tucuruíense. Quem visitou o local ficou impressionada. Eu estou impressionada, que eu nunca tinha vindo a um evento desse e gostei muito, achei muito legal. No local foi montada uma estrutura com exposições de trabalhos escolares dos alunos indígenas. É uma boa oportunidade que nós temos para os alunos mostrar o trabalho, o que fizeram. Frutas da região, como o genipapo verde, de onde é retirado a tinta para fazer a tatuagem. Ou como esta exposição, que mostra a transformação da moradia da comunidade indígena, desde a oca até a casa de alvenaria. Peças artesanais que mostram a cultura. Como esta rede, que é feita por casca de árvore. Esta rede foi tecido no pau. A gente trouxe primeiro, depois que vai tecendo, aí a gente testa para botar, a gente deitar dentro. Porque a gente põe primeiro no sol, aí depois vai jogando, aí que a gente testa a rede para deitar dentro. E para oficializar que realmente faz parte da comunidade indígena, que tal ser batizado? Durante a festa, com ritual de batismo. Após ter as orelhas furadas, o cacique deu ao professor Matias um novo nome. Camarapitinga, que significa homem branco. Eu gostei daqui da aldeia. Eles me receberam muito bem. Um amigo muito grande que eu tenho, Pirá, eu considero ele como irmão para mim. É o que eu gostei mesmo daqui do lugar. Eu como educador, é uma forma de um aluno me ver também. É uma forma de eu tentar me adaptar à cultura deles. Como eu sou professor aqui da aldeia, talvez eles me vejam assim, como eles. Eles são índios, então eles me veem assim, com a orelha furada. Do mesmo dia de missão de orelha furada, talvez seja melhor. O prefeito Sanclé Ferreira ressaltou a importância do evento para promover a cultura indígena. Os povos que deram origem ao povo brasileiro e os assurinins têm uma relação histórica com a cidade de Tucuruí. Quem tem mais de 50 anos em Tucuruí, 40, 50 anos, sabe a história dos povos assurinins, nas aldeias do Trocará, agora tem do Ururital e o Mutauara. E assim, como você viu, é uma festa, a gente nos recebe bem, com muito carinho. E esse carinho também a gente traz, é uma relação mútua, uma relação de carinho mútuo. A história do contato, esse tema foi abordado durante a programação. Por estudantes indígenas, há um século atrás, os índios assurinins eram bravos e brigavam com os brancos e brancos com os índios. Mas atualmente podemos observar que existe respeito. E para festejar, nada melhor do que uma partida de futebol para finalizar o evento. Assim, encerramos mais esta edição do TJ Regional. Até amanhã, se Deus quiser.